Hoje mais um vídeo apresentando os resultados das corridas do final de semana. Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. A Guaporé Night Run do sábado passado foi uma prova noturna que aconteceu dentro do Autódromo Internacional de Guaporé e teve 384 atletas concluintes nas três distâncias, 3, 6 e 12 quilômetros. Foram 218 homens e 166 mulheres, segundo a cronometragem oficial. Nos três quilômetros masculino, o vencedor foi Marcos Vinícius Rodrigues com 9 minutos e 19 segundos, seguido por Regis Pandolfo em segundo lugar com 10 minutos e 35 segundos, Tiago Muniz de Souza com 10 minutos e 52 segundos, Humberto Bertol em quarto lugar com 11 minutos e 1 segundo e Cristiano Graciani fechou em quinto lugar com 11 minutos e 10 segundos. 50 atletas concluíram os três quilômetros masculino. Nos três quilômetros feminino, a vencedora foi Kathleen Dalluz com 12 minutos e 11 segundos, seguida de Débora Cristina Marquesi com 12 minutos e 33 segundos em segundo lugar. Em terceiro lugar, Gabriela Moraes dos Santos com 13 minutos e 20 segundos, em quarto lugar, Bruna Luisa Dunnenbrock com 13 minutos e 35 segundos, em quinto lugar, Lacy Terezinha Dalsin com 14 minutos e 24 segundos, tendo 81 mulheres concluintes nos três quilômetros feminino. Nos seis quilômetros masculino, Ronaldo Celso Piuco Jr. com 21 minutos e 12 segundos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Ezequiel Barbosa Borba com 21 minutos e 14 segundos, em terceiro lugar, Roberto Vessling com 21 minutos e 18 segundos, em quarto lugar, Sander Leal com 21 minutos e 40 segundos, em quinto lugar, Guilherme Preto com 22 minutos e 19 segundos, 101 homens concluíram os seis quilômetros masculino. Nos seis quilômetros feminino, a vencedora foi Natasha Silva Martini com 27 minutos, em segundo lugar, Nerli Contarin com 27 minutos e 44 segundos, em terceiro lugar, Gabriela de Mari com 29 minutos e 2 segundos, em quarto lugar, Camila Bresolin com 29 minutos e 10 segundos, em quinto lugar, Glaucia Plakotnik com 29 minutos e 20 segundos. Cinquenta e sete mulheres concluíram os seis quilômetros feminino. Nos doze quilômetros masculino, o vencedor foi Jurandir de Jesus com 40 minutos e 25 segundos, em segundo lugar, Lucas Rodrigues com 43 minutos e 47 segundos, em terceiro lugar, Kleber da Silva com 44 minutos e 15 segundos, em quarto lugar, Laíton Favarito com 45 minutos e 55 segundos, e em quinto lugar, Cleiton Maraga com 46 minutos e 21 segundos. Sessenta e sete homens concluíram os doze quilômetros masculino. Nos doze quilômetros feminino, a vencedora foi Luciana Dalluz com 49 minutos e 55 segundos, seguida por Michele Vila em segundo lugar com 56 minutos, em terceiro lugar, Marta Sensi com 56 minutos e 8 segundos, em quarto lugar, Angela Chardong com 59 minutos e 20 segundos, em quinto lugar, Adriana Bozzetto com 57 minutos e 26 segundos. Foram vinte e oito mulheres concluintes dos doze quilômetros feminino. Muito obrigado a todos, bons treinos, bom carnaval e até a próxima corrida. Corre, professor!